O comportamento dos preços fez o Banco Central cortar os juros pela segunda vez no semestre. Por unanimidade, o Comitê de Política Monetária reduziu a taxa Selic, juros básico da economia, em 0,5 ponto percentual. A Selic em 12,75% pelos próximos 45 dias foi confirmada pelo Comitê de Política Monetária do Banco Central no início da noite desta quarta-feira. É a segunda vez consecutiva que os membros do Copom decidiram cortar a taxa básica de juros. No comunicado divulgado pelos membros do Comitê, eles alertam que a estabilidade econômica provocada pela tendência de queda da inflação, além do avanço de pautas econômicas no Congresso Nacional, garantiram o corte na taxa básica de juros. No entanto, o Copom também alerta para um ambiente de incertezas no ambiente externo, provocada principalmente pela alta taxa de juros nos Estados Unidos e o crescimento abaixo do esperado na China. Se o nosso maior parceiro comercial cresceu pouco, então a tendência, segundo o Banco Central, é de pouco investimento aqui no Brasil. No entanto, o Copom alertou que não é preciso se preocupar tanto. A taxa de 12,75% é o menor patamar nos últimos 16 meses. Vale lembrar que há cerca de 45 dias, a taxa básica estava em 13,75%, considerada a maior do mundo. O corte de meio ponto percentual na noite desta quarta-feira já era esperado pelas instituições financeiras, já que o Banco Central já havia sinalizado em agosto que os juros serão cortados gradativamente em meio ponto percentual. A expectativa é que daqui a 45 dias, a Selic termine o ano de 2023 com a taxa em 12,25%. Igor Damasceno, de Brasília, para o Manhã no Ar. Olha, membros de comunidades indígenas protestaram nesta quarta-feira em Brasília para pressionar o Supremo Tribunal Federal a rejeitar a tese do marco temporal. O Supremo Tribunal Federal retomou o julgamento sobre o marco temporal de terras indígenas, enquanto centenas de membros das comunidades originárias participaram de um ato em Brasília. Com o voto do ministro Dias Toffoli, nesta quarta-feira, cinco ministros votaram pela rejeição da tese, que limita o reconhecimento às terras que os indígenas ocupavam ou já disputavam na data da promulgação da Constituição, em 1988. Outros dois magistrados votaram a favor da validação, em um processo iniciado em agosto de 2021. Representantes das comunidades indígenas rejeitaram o marco temporal e argumentam que muitos povos originários foram expulsos ao longo da história dos territórios, especialmente durante a ditadura militar. É de fundamental importância para que nós possamos dizer ao STF que nós estamos aqui e que nós queremos sair daqui com uma vitória. E através do voto e derrubando o marco temporal, vai se corrigir um pouco do que foi o crime que o Estado cometeu nesses últimos 523 anos. A decisão da corte é sobre uma causa que envolve o território Ibarimalaquilano, em Santa Catarina. Mas o veredito pode afetar muitas outras terras em disputa. A população indígena brasileira é de quase 1,7 milhão de pessoas, número equivalente a 0,83% dos 203 milhões de habitantes do país, de acordo com o último censo do IBGE. O julgamento será retomado nesta quinta-feira. Esse caso que ficou chamado de marco temporal, ele regula as terras indígenas no país, inclusive a concessão das terras que foram dadas nos últimos anos. Seriam todas invalidadas, inclusive as dadas em 2023, caso o marco temporal seja aprovado, porque só pertenceria aos indígenas as terras que já eram deles antes da Constituição de 88, ou que já estavam em disputa naquela época. As demais perderiam qualquer tipo de efeito. E por conta disso, não era inicialmente algo para discutir as terras indígenas do país inteiro, era algo bem específico, mas quando chega ao STF, ela acaba tendo a possibilidade de atingir todas as outras comunidades indígenas do país inteiro. A previsão é que essa votação acontecesse hoje, mas o Supremo suspendeu mais uma vez o julgamento do marco temporal para a demarcação das terras indígenas. Até o momento, o placar do julgamento é de 5 votos a 2, 5 votos a favor e 2 votos contra a tese. A análise do caso será retomada na sessão desta quinta-feira. Na sessão de ontem, somente o ministro Dias Toffoli proferiu o voto. Para o ministro, a Constituição não estabeleceu o marco temporal para o reconhecimento do direito dos indígenas. Até o momento, além de Toffoli, os ministros Alexandre de Moraes, Luiz Roberto Barroso, Edson Fachin, Cristiano Zani se manifestaram contra o marco temporal. Nunes Marques e André Mendonça se manifestaram a favor. O STF está na décima sessão para julgar o caso. Pela tese defendida por proprietários de terras, os indígenas somente teriam direito às terras que estavam em sua posse no dia 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição Federal. Os indígenas são contra esse entendimento. Quer ficar por dentro de todas as notícias e programação da TV A Crítica? Então já se inscreve e ativa o sininho. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.